Nunca vamos nos teus abraços Vão bem o canto da cigara A saudade desabata Meu destino é sofrer Viver de noite Sair os beijos a cheir Sinceramente não vai lá para surpresar É como se de repente De me faltar-se para o óbvio mar Sair os beijos a cheir Em mim fala mais alto Mas meu bem sim Quero agora o seu perdão Você sabe que o meu peito Não aguenta a solidão Meu amor, orgulho e caridade Como de raiz e nesse soldado Não o passa a parecer Por isso que você foi embora E até a minha viola Siga pauta de bocinho Vem, vamos lá 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 Está-se para o seu ar. Sei que o ciume em mim fala mais alto. Mas meu benzinho quer agora o seu perdão. Você sabe que o meu peito não aumenta a solidão. Meu amor por caridade não me deixe de saudar. Não faça mais a ser. Porque vou te pôr embora. Se a ideia é minha crioula, fica a falta de você. Bora! Meu amor por caridade não me deixe de saudar. Não faça parecer. Porque vou te pôr embora. Se a ideia é minha crioula, fica a falta de você. Meu amor por caridade não me deixe de saudar. Não me faça parecer. Porque vou te pôr embora. Se a ideia é minha crioula, fica a falta de você.